E aí beleza? Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que 600 mil por mês, contrato de dois anos e mais, Felipe Melo é esperado para assinar com o novo clube na segunda-feira. É isso mesmo. O pitbull de 38 anos vinha sendo ventilado em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, mas parece já ter decidido onde vai atuar em 2022. Segundo informações publicadas nesta sexta-feira, as bases salariais e o tempo de contrato foram acertados. Conforme apurado pelo jornalista José Ilan, o volante tem uma proposta do Fluminense para receber 600 mil por mês, além de um contrato de duas temporadas. No Internacional, de acordo com o jornalista Wagner Martins, o capitão teria recebido uma oferta na casa dos 450 mil por mês. Após realizar exames médicos no Rio de Janeiro, Felipe Melo ficou mais perto de assinar com o Fluminense. O pitbull deve ser o primeiro reforço a ser anunciado pelo clube carioca, visando a disputa da próxima edição da Copa Libertadores. Existe um prazo para que o atleta seja anunciado oficialmente pelo Fluminense. A alta cúpula aguarda o medalhão no início da próxima semana, quando o vínculo será selado, e o ex-Palmeiras conhecerá com mais tranquilidade o CT do Fluminense. Antes disso, ele receberá homenagens no Alve Verde, principalmente pelos cinco títulos conquistados em seu tempo de academia de futebol. Pelo Alve Verde, Felipe Melo conquistou os seguintes títulos, Brasileirão de 2018, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020-2021 e Campeonato Paulista de 2020. Vitorioso no Palmeiras. Ele ficou durante cinco anos defendendo as cores do clube. Bom, mas e aí, palestrinos, na sua opinião? Vocês acham que Felipe Melo foi injustiçado por não ter o seu contrato renovado no Palmeiras? Ou vocês acham que estava na hora de encerrar o seu ciclo na academia de futebol? Já deixem a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, Ela já avisou. Leila Pereira atende o pedido de Abel, aposta em bom investimento e prepara grana pesada para contratar reforço dos sonhos do treinador. É isso mesmo. O Verdão intensifica a busca no mercado para encontrar reforços qualificados. O Palmeiras teve uma temporada muito boa, mas pode ficar ainda melhor com a possível conquista do Mundial Interclubes. Antes criticado e até questionado injustamente, Abel Ferreira está com muita moral no Verdão após a conquista do Tri da Copa Libertadores da América. Sobre reforços, a direção palmeirense está de olho no mercado. No entanto, perdo do Flamengo está totalmente descartado. Segundo o jornalista Danilo Lavieri, do portal UoSport, a direção do clube trata qualquer tipo de acordo nesse momento como impossível. O rival carioca não irá liberar o centroavante por nenhum negócio que não seja o pagamento da multa recisória. Como o Palmeiras não irá pagar isso, não há conversas nesse sentido. Por outro lado, ainda segundo a reportagem, a nova presidente do Alviverde, Leila Pereira, já avisou Abel Ferreira que irá ao mercado em busca de um atacante sonhado pelo português. A ideia é trazer um goleador jovem e com potencial para ser um dos melhores da posição no país. Investir em medalhão está descartado. Por mais que esses veteranos sejam considerados acima da média, na visão da diretoria, o custo-benefício não seria muito bom. Leila Pereira já avisou Abel que irá ao mercado em busca do atacante sonhado pelo técnico. Mas todos no palestra sabem que Pedro não é uma opção real atualmente. Disse um trecho da reportagem do UoSport. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião? Se Pedro não vem, quem vocês acham que seria o centroavante ideal para o Palmeiras contratar? Deixem aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já outra informação, Leila Pereira não está mesmo com a brincadeira e tenta contratar meio campista badalado para o Mundial e já houve um contato. É isso mesmo. Na manhã desta sexta-feira, Jorge Nicola atualizou os rumores sobre Coutinho, afirmando que de fato houve uma consulta pelo atleta. Abre aspas. Uma pessoa próxima a Leila Pereira me chamou no WhatsApp e deu detalhes importantes que a nova presidente do Palmeiras gostaria de contar com o Coutinho para o Mundial de Clubes. A ideia nesse momento seria ter o Coutinho até a metade do ano por empréstimo. O grande problema é fechar com alguém que ganha 10 milhões por mês. O que posso assegurar é que o nome de Coutinho foi debatido no Palmeiras nos últimos dias. Houve até um contato com os representantes. Não tem oferta, mas houve um contato. Fecha aspas, informou o jornalista. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião? Vocês acham que Felipe Coutinho seria uma boa para o Verdão? Vocês acham que vale a pena investir na sua contratação? Sim ou não? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Beleza? Bom família, a palestrina então já vou ficando por aqui. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Vocês acompanham aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal. Além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti